1.0 Flex Power a partir de R$ 22.500. R$ 22.500, picape Estrada. Estrada 06, 07, 1.4 com direção hidráulica. Cabine estendida a partir de R$ 28.000. É um 1.0 2010, 2010 básico a partir de R$ 25.000. É um Gol 0404, 1.0 Fit, 4 portas a partir de R$ 19.500. É um Gol 88, 1.6 CL a partir de R$ 6.900. E para encerrar, um Gol prata, 4 portas. É um Gol Trend 0708, completinho esse carro, com R$ 24.000,00 rodado, a partir de R$ 26.500. Ligue agora e faça sua conta proposta. 0 operadora 3-3. 3-2-7-8-20-94. Ou pelo celular. 9-9-18-9-4-5-6. Obrigado, Helder. Ótima tarde, bons negócios, tá bom? Obrigado. TV Car Negócio para a gente é coisa séria. Próximas ofertas. A Aprovale é uma das maiores associações de proprietários de veículos do Brasil. Há mais de dois anos no mercado, a Aprovale vem fazendo a diferença com proteção total para seu veículo. Rua Rui Barbosa, número 80. Em frente à Policlínica. Ou pelo telefone 3279-0003. Aprovale. De volta com mais ofertas para vocês, agora na Kia. Henrique, como é que vai? Tudo bem? Bom dia, meu querido. Hoje vamos mostrar o Kia Soul. Essa máquina aqui que você está vendo. Vamos lá dentro? A inovação e design da marca Kia, Kennedy. Vamos lá dentro? Vamos lá. Vamos lá para conhecer. Olha o console desse carro, Kennedy. O banco tem ajuste de altura também? Ajuste de altura para o banco do motorista. Ajuste de altura. Isso. Ele já vem com os quatro vidros elétricos. Som com MP3. Ar-condicionado, direção elétrica. Você ajusta o som também no volante do carro. Todo o comando aqui no volante? Tudo no volante. Você não precisa de tirar a tensão para mexer no som. E tem uma coisa que eu quero te mostrar que é muito bacana. Uma coisa que ajuda muito na condução do carro. Funciona o carro aí para você ver. Vou funcionar. Vou funcionar. Agora engata a marcha ré. Engata a marcha ré. Isso. Só engata a marcha ré. Aqui e para trás. É isso? Isso. Engatou dois segundos e a câmera já liga. Que legal. A gente já se liga quando você for dar uma marcha ré no carro. Aqui eu posso dar uma marcha ré no carro. E olhando para trás para ver os obstáculos. Olha que barato. Que barato. Engraçado. A gente vê se é um espelho normal. Normal. E ele também tem antiofuscamento. O Sol vem para inovar totalmente na marca aqui. Que lindo. Esse carro tem motorização? Esse carro tem motorização 1.6. De 124 cavalos. Hoje eu adquiro esse Kia Soul por quanto? Esse carro está na promoção hoje. Essa semana. Até apareceu no Comércio Ontem no seu programa também. Esse carro está de R$ 52.900. R$ 52.900. Isso. Só essa semana. A partir de R$ 52.900. Completo de tudo. Que legal. Que legal. Temos aqui a pronta entrega já nesse preço. Lindo o carro. Você pode conhecê-lo se preferir vindo aqui na rua 7 de setembro ao lado do shopping. Ou pode ligar e solicitar visitando de um representante através do telefone 0, operadora 33. 3202-9100. Ok. E tem o celular que fala com você também, né? Isso. 33 também. 8881-4199. Vocês vão conhecer ainda o Test Drive nesse carro em breve aqui no TV Car. Henrique, obrigado você, meu querido. Muito obrigado, Kennedy. Um ótimo tarde. Bons negócios para você. Tá bom? TV Car, negócio para a gente é coisa séria. Próximas ofertas. Domingo, às 10h30 da manhã, TV Car Interativo. Os lançamentos e Test Drive com veículos arrojados do mundo automotivo. Ofertas de última hora no Vitrine TV Car. Ofertas do peso pesado. Veículos de médio e grande porte. Caminhões e ônibus. É o peso pesado. Entretenimento. Sorteio de brindes. Reportagens. Entrevistas. E muito mais. Domingo, às 10h30 da manhã, aqui na TV Leste Record. TV Car, negócio para a gente? É coisa muito séria? Tô de volta com mais ofertas aqui na Basília Automóveis. Eu e o Hugo. Hugo, como é que vai? Bom dia, tudo bem? Tinho. Vamos lá para as ofertas. O primeiro carro que eu tenho é um Cross Fox vermelho. Cross Fox vermelho. 2008, 2009. Muito fino esse carro. Tá, Kennedy? 41,800. Polo Sedan, 99. Esse carro tá extra, viu, Kennedy? Tá 41, também, 800. Cross Fox, 89. Preto. Todo completinho. 41,800. Space Fox prata. Comfort Line. 2009, 2010. 41,800. Estradinha. 2008, 2008. Básica. 1.4 Fire. 26,900. Gol vermelho, 99. Completinho. Vida eletro nas quatro. Tá 33,800. Esse G5 é 9,10. É completinho também. Vida eletro nas quatro portas. Tá 35,800. Palio, 9,10. Tá 35,800. Gol preto, 88. Completo, 28,800. Ligue pra cá e faça a sua conta proposta. 0, operadora, 33. 3212-6800. Ou pelo celular. 9969-2700. É isso aí. Obrigado você. Obrigado, Kennedy. Bons negócios. Final do TV Car. Eu volto amanhã trazendo mais ofertas pra vocês. E lembre do nosso site. www.programa.tvcar.com.br. Uma ótima tarde pra vocês. Um ótimo dia, claro. E fique agora com as notícias do Leste Notícia. e que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja sempre com você no seu lar e na sua casa, abençoando e prosperando a sua vida. Beijo no coração. Tchau. Até amanhã. Obrigado, pessoal.